E ela vem toda na Fendi 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 E de qualquer ângulo fica maravilhosa E ela vem toda na Fendi E ela vem toda na Fendi E se ilude bem mais fácil do que a mente do pai Pode tá cheio de piranha de opção no bulu E ela vem toda na Fendi 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 E ela vem toda na Fendi